Um dia, numa noite de Natal, um homem desiludido e triste, sem esperança e sem fé, sem nada Esperar e sem sonhos, entrou em uma loja onde um anjo estava no balcão Com o coração emocionado, perguntou ao anjo o que ele vendia O anjo celestial, coberto de uma luz misteriosa e serena, respondeu-lhe com bondade Que ali estavam à venda todos os dons de Deus O homem perguntou quanto custavam tais maravilhas tão desejadas E o anjo calmamente afirmou-lhe que era tudo de graça O homem quase sufocado e maravilhado, contemplava e via jarros cheios de amor Vidros abarrotados de fé e inúmeros pacotes de fé, caixas de sabedoria e salvação Não pensou duas vezes e foi pedindo ao anjo todo o amor de Deus Todo o seu perdão e benevolência Um vidro de fé, bastante felicidade e salvação eterna O anjo preparou cuidadosamente e entregou-lhe um pequenino embrulho Sem nada a entender, disse ao anjo que não poderia caber em sua mão todos os seus pedidos E sorrindo o anjo lhe disse Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos Só as sementes, basta plantá-las Que essas palavras sirvam de ânimo e esperança No amor infinito de Deus Nesta noite linda de Natal Olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Que eu preciso de Ti, Senhor Que eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar só O que eu preciso de Ti, ó Pai Quando eu preciso de Ti, ó Pai Desculpado Quero amar só Existe